Ela está conseguindo chegar em lugares que ninguém nunca chegou. Hoje é um dia muito... Baby, baby, this girl is a fire. Painters stronger, they want to be better than their colleagues, and that's why they work. Moedas é óbvio, coa, pescoço pra baixo. As moedas... Para de subir, não precisa disso. Olhou pro lado, quem vem? O cachorro. Talvez mais de 80 anos. Isso não quer dizer que haja racismo, não é, baby? Muito afoito com a máscara. A gente montou 10 cabides... Estou mais satisfeito trabalhando com logística. Saiu... A reclamação. Você sabe que eu nasci... Eu tenho que se tratar, Marcos. Você não pode estar normal. Música... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.